Ela chegou no final, mas veio a Marequim Uma quarta de farinha, uma quarta de farinha A melhor coisa do mundo é o baile da Marequim Chegamos no final, sexta ou sábado O cheiro de vizinho, o batinho gris A moça lá na cozinha, a moça vestida, o lombo, o juracê Chapo, o presentino e toma brilho Todo mundo sempre o maio, o baile da Marequim Desconvidado do mar, o baile da Marequim Vinha, vinha, vinha Usa pé, outra cavalo, tchê Outros de carreta, vinha Vou começar a dançar Vinte gramas e pequeninos Relando na meia, canhete Contra a rosa e laraim Muitos casamentos deu No marido da Marequim E a segurança do baile Faz que baile Era de primeira linha Tinha, tinha, tinha Tinha o zapa no comando É verdade, tinha o nego o zapa E na copera o juquinho Estourasse a peleia O tio zapa atendia Tirava a engajada lá pra fora Era o zapa resolvido E a alegria continuava No baile da Marequim Eu acho que é amor E a saudade da Marequim Não se muda Obrigado.